Música Tá aí esse palco maravilhoso Ali da CF Stars CP Club Versus Beguin Aí eu não sei se eu... Eu fiquei assim só de raiva, só porque tiraram a gente eu vou torcer pra CP Só de raiva, não, só de raiva Só pra pensar, a CP também tirou a gente, né? Porque se a CP tivesse perdido aquele dia teria classificado Sim, em partes, em partes Mas vamos colocar a culpa na... Na Beguin É, exato, vamos colocar no Vietnã, vai Vamos deixar na Beguin porque... Na verdade eu vou torcer pro Beguin porque eu quero que tirem essa hegemonia da China De uma forma ou de outra Não tenho nada contra os chineses, mas... Queria ver, queria que derrubassem ele pra poder dar oportunidade de outros países também, cara Sim, eu brinco, eu falo isso tudo, mas... Pelo... Eu gostaria realmente de ver Ali a galera da Beguin ganhando, mas não tá com muita cara Porque o Thiago já consegue fazer eliminação, vão dominando, vão entrando ali Tentando entrar o time da Beguin, faz daquilo Não dá, dando certo, deita, ruxa, o B Vão tentando ganhar esse primeiro round, mas não conseguem Vão sendo dominados por todos os jogadores Cada um pega o kill, o Thiago garante duas eliminações Comemoram Não morreu ninguém Se eu não estiver errado ou morreu? Morreu um... A gente vai aqui acompanhando Por enquanto, só o Andy conseguiu fazer eliminação O Ruto já deu a cara ali no meio Pega ali pela sua fresta, tentando ver se acerta alguém por ali Tentando ver posicionamento Ali, consegue pegar o Wizz Faz eliminação Ali o jogador da equipe do Beguin Mas tá na frente por enquanto a CB Club nesse começo Vai dando um pouco de bala ali pelo fundo A Kevin Galera aqui, tá vindo O pessoal fala que Pra jogo asiático tem impacto com o capeta Que só eles ganham e tudo Ah, não é bem assim não, cara Não é bem assim não, mas Uma coisa que a gente tem que admitir é que o povo asiático É mais dedicado E conseguem tirar um proveito Melhor do que Uma cultura toda de treino diferente Exatamente A gente consegue tirar um proveito de situações que Outras regiões não conseguem, cara Então a disciplina que eles tem é É um diferencial Tá aí Muita galera do chat falando assim Pode até torcer pro Vietnã Mas a chance da China é enorme A gente vai vendo ali Vamos ver se o Ali e o Rudo conseguem fazer o que eles fizeram Contra a galera da Cade Tem tuvarado ali o Rudo Atrás da porta Do meio pra ver se pega alguém por ali Mas não tinha absolutamente ninguém Vai ainda com o round Tentando fazendo aquele famoso Vai cozinhando um pouco o round A galera da Beguin A CB Club só fica aguardando Fica esperando Os jogadores vão tentando Vão se posicionando Abandonando o B Vai indo pro meio Já vai começando um pouco a trocação por ali O Fert vai trabalhar a granada Já Ele joga Consegue acertar por ali Vou chamar de T-Mark esse cara O T-MK ali Acaba morrendo O Fert consegue fazer a eliminação Mas cai logo em seguida Double Kill pro Chonky Consegue ali Segurar um pouco Os jogadores da equipe da Beguin Vai ali numa situação Dois versus três A CB Club consegue virar O que era vantajoso até então Para a equipe da Beguin A CB mostra que na bala Consegue recuperar isso tudo Daí Essa situação adversa Seven Eye Ali Outro diferencial do time chinês É que eles conseguem Virar as situações Que parecem ser perdidas 3x5 Virar 3x2 Como tá aí agora Eles conseguem Recuperar um round Da onde não tinha mais Mais jeito É E olha lá O Rudo consegue fazer a eliminação Deixa agora O que era 3x2 2x2 Vão tentando entrar os jogadores Vai pegando ali Por ali Acá Vai dando a cara Tá os dois jogadores Do mesmo lado Tanto o Ali Quanto o Rudo Vai dando a cara O Rudo acabou acertando O Helmet Vai avançando Enquanto isso Tem alguém lá defusando E olha só Não ia defusar Foram os dois pra cima Eu achei que tivesse alguém defusando Ele tava só ganhando tempo Cara Mas não foi isso que aconteceu Podinho Você acha que se ele tivesse lá Ficado de repente defusando Ele ia ganhar Eu acho que sim Se ele já começa a defusar ali Ou então se esconde Até que o outro GR Se posicione de uma tal maneira Que tirasse a visão Conseguisse segurar o BL Eu acho que o round seria da China É tá ali O pessoal da Beguin Consegue ganhar Eu até pensei que ia dar Ali o Chile Porque eu falei Pô Eu achei que tava defusando também O Kevin foi Encurtando o espaço Ele foi indo pra cima O Junk foi indo pra cima Eu falei Pô O outro vai ficar lá E vai defusar Exatamente Achei que ele tava fazendo esse papel Mas acabou não fazendo Não fazendo Mais uma vez É pescado por ali O jogador da CP Club Não Foi o Seven Eye Foi pego por ali A gente vai só de olho Por enquanto Os jogadores vão dando bala Vão tentando Varar Pra ver se tem alguém Por ali Os jogadores vão avançando Vão tentando Ganhar um pouco de posição Snail Vão tentando Alguns varados por ali Vai dar cara Toma ali Bala Ali pra cima Do TMK Mas aí Ele acaba morrendo pro Rudo O One Agora é pego pelo Wiz Vai avançando por ali Acaba sendo eliminado Agora o Kevin Fica no 3x2 Vai burando pela varanda Consegue Talvez ali Acho que o Chog Acabou vendo O jogador passando O Wiz ali na janela Na mesquita Deu a cara Acabou tomando duas balas ali Tá Só O chassi do Grilo Tá morto Praticamente o jogador Só pra garantir O Fets foi lá Fez a eliminação Segundo round Agora pra galera Da Begin Fica aí 2x1 Abre a vantagem Tinha começado perdendo Vira pra cima Do pessoal da CP Club Felipe É rapaz É Como eu disse É A equipe da Begin Não sei o que aconteceu Naquele jogo da Porto Acho que foi um jogo Que Eles Deram bastante Cal errado Depois do jogo da Kay Eles se mostraram Um time muito Inteligente E agora Estão mostrando Um jogo Contra o time da CP É Tá aí A gente vai acompanhando Só de olho Esperando aí A definição Já dessa vez Cai o jogador Na realidade Da Begin Em vez de ser E chega E chega agora o Tchoke Pra fechar a conta E garante Olha aí A cara do Gordinho Tá pensando Naquele A que sou Com certeza Ou então Naquele espetinho De gafanhoto O chinês adora isso Não é Não é espetinho De gafanhoto É de escorpião De gafanhoto Mas que delícia Você experimentou Quando foi lá Tá louco Passa nem perto Ah para Vai Você tem cara De comer o gafanhoto lá Tá doido Pô Deve ser gostoso Pra caramba Ali Se de repente Passar um molhinho Olha Que beleza Que delícia Vai agora avançando Todo mundo em direção Para o V7B Enquanto isso O Alain acaba sendo eliminado O Iz Fica ali com a eliminação Tá bem machucado O jogador Ali da CP Club Vai caindo Um a um O Onel Foi o segundo a cair Mas conseguiu Ali o Rudo Faz a eliminação Pra cima do Zin Do Zin não Do Seven Eye Perdão Parecia um Z Aquele set Ah esse horário Da madrugada As letras não Parecem letras Parecem mais números Tudo acontece Tá ali O Iz A gente tá conseguindo Ouvir o som Dos jogadores comunicando Exatamente Vai ouvindo aqui Nós temos o retorno Da galera Lá da comunicação deles Olha lá O Fett vai indo pra cima Vai tentando Na bala Acaba caindo Consegue fazer eliminação Por ali O Tio que encosta o M4 Vai tentar chamar Não dá Não dá Sobe agora apenas o Kev Kev contra Rudo E Snail O Kev já vem avançando Tá ali Da janela do B Vai trocando bala Carrega O Snail Vai dando bala Mas é eliminado Porque o Rudo consegue Pegar ele no pixel O jogador da CB Club Volta a ficar novamente A frente A galera da Big In 3 a 2 O Rudo mostrando Novamente Ser um excelente jogador Junto com Com o Ali Tem jogador Tem jogado os dois Essa dupla Tá aí Tá aí Na ponta dos dedos Tem que Com calma Com sabedoria Sabe que não tem Outra chance É ganhar Ou ganhar Gente fazendo Perdi Beijinho no ombro Meu Deus Falar que o Vietnã Vejinho Freedom Acho que é o Além da tabela Acho que é o terror do Brasil A gente foi eliminado Pelo time do Vietnã Essa FS passada também Aí Tá aí A galera vai entrando O Chog Consegue fazer a primeira Eliminação Em cima do Alain O Kevin Consegue pegar mais um Mais uma eliminação Pro Chog Vai segurando Todo mundo É a terceira Pra ele Finaliza Passa a régua Garante ali O round Fica empatado Novamente 3 a 3 A galera da CB Club Com o Big In Jogadores avançam Por ali O Rudo consegue fazer a eliminação Mas acaba caindo O Alain Double kill Para o Kevin Avança ali pelo Bob site B Acaba sendo eliminado Um dos jogadores Da equipe Do Big In Fica somente o Rudo Agora lá na base Com a sua sniper Vai ser engolido Com certeza Pelos jogadores Já vão vendo ali O avanço Ninguém resolve De repente Tentar Ruxar o jogador Fica esperando O Rudo tomar Alguma Alguma decisão Ali Fica no aguardo Vai indo Caminhando Vai aos poucos Ali o Rudo Tá numa situação De 1 vs 4 Ele tá de sniper Vai abrindo a mira Vai indo aos poucos Vai dando a cara E toma Essa bola Pelo pixel Do Kevin Garante agora Vira a galera Da CB Club Pra cima O Milhouse Não gostou Tá média ali Reclama com seu time Pergunta do Bart 4x3 Round a round Jogo lindo De se assistir Os caras Tão bem Bem estudados Mas olha só Tá com cara de Ruxo Da Big In Ali pela varanda Já voa Primeira flash Vai voando A bomba Consegue fazer Eliminação É o Rudo É pego agora ali Mais uma Vai pro Double Que o Rudo Tô falando que o Milhouse Não tá feliz Foi com tudo pra cima Pode ser um round de empate A galera da China Agora tem apenas dois Dois nada Tem um Porque o Is Foi eliminado E Double Kill Por Fetty Garante o round de empate 4x4 Olha só O Milhouse Não ficou nem um pouco feliz Nem um pouco feliz E puxou a responsabilidade desse round É o Rush Deu certo Encaixaram muito bem O Rush ali pela varanda Pegou o Double Kill Vai liderando seu time em kills Ali Tá com 7 O Ali vai tomando um pouco de dano Acabou voando algumas granadas ali Provavelmente perto dele O Sneil vai e joga aquela smoke ali Trabalhada pelo fundo A Tá chegando Enquanto isso o Fetty consegue Eliminar a sombra acima do Is Eu e o Felipe aqui Só ouvindo a comunicação do Do Chinas Estão comunicando bem Estão botando muita exaltação Na comunicação Acho que a gente tá dando Realmente a vida nesse jogo Ninguém quer perder Todo mundo quer passar pra semifinal Garantiu um top 4 Se eu não me engano O top 4 já É automaticamente classificado Pra próxima CFS Então eles querem muito A vitória É, tá aí Vai chegando O Sneil Mas acaba sendo eliminado Pelo TMK O Kevin consegue pegar Mais uma eliminação O que era na desvantagem Pra equipe chinesa Agora passa pra vantagem 4 vs 3 Pode virar esse 5x4 A gente vai de olho ali O Ali Vai abrindo o fundo O Rudo tomando muito O dano acaba caindo pro Choug Cai mais um agora Foi ali Para o Seven One Deu a cara Pega ali pelo meio Consegue fazer a eliminação Em cima do TMK Vai indo pra cima Vai indo em direção Tava indo em direção O Mesquita vai trabalhando Vai trabalhando agora pela base Já viu a passagem do Kevin Tomou muita bala por ali O Jong vai chegando por trás E toma ali Costinha Round para a galera da China Vira 5x4 Por a cara Por a cara Virou o jogo passado Sim Vira ali Mostrando que Viúva realmente é um mapa bem equilibrado Mapa bem equilibrado Se eu não estiver errado O Melongo estava até comentando Que na CF passada Na season passada Ancara foi o mapa mais equilibrado E agora a gente vai vendo Por enquanto Viúva está sendo o mapa mais equilibrado Mas também eu vou Vou dar uma A gente ficar um pouco A CFS passada Ancara foi o mapa que foi mais equilibrado Porque Ancara foi um dos mapas mais Mais jogados Cara Viúva Pelo que eu me lembro Não apareceu muito Ancara apareceu de Ancara apareceu muito nos grupos E Ancara apareceu também nos playoffs Porque era MD3 E a maioria dos times chinês Ou jogam Ancara Ou jogam México Então talvez por isso Tenha sido o mapa mais equilibrado Agora como é a questão de MD1 Eu não sei como é que está sendo Essa escolha de mapa Mas creio eu Que posso ter sido por vetos Vamos ver como é que vai ser Ali Como é que foi Isso provavelmente só saberemos Também Em questão de qual foi o mapa equilibrado Ou não Com a conclusão do campeonato Enquanto isso Do outro lado Não é do castelo Ou o Seven consegue fazer a eliminação Ali Para cima do Rudo Outro dos principais jogadores Acaba sendo Eliminado logo no começo do round Vão trocando um pouco de posição O pessoal da CP Club Vão trabalhando Tem uma parte No No Bobinsight Indo em direção Bobinsight B Outra parte lá mais pelo meio Jogadores vão retornando O AC4 Está ali na vara divertida Tem dois jogadores Esperando dentro Ali Do B A gente vê o One E o Ali E tem um outro mais próximo Enquanto isso O Isneio conseguiu fazer a eliminação Quando deu a avançada Mas o Seven conseguiu Logo em seguida devolver O Is Fala para o One Dá a cara aqui Filho Você vê o que acontece Olha o que o Ali consegue fazer Pega o TMK Fica ali numa situação boa Pega mais um Vai jogando muito Consegue pegar de costinha O Seven Deu um pouco de dano Consegue minhar um pouco Ali o jogador da equipe Da CB Club Está dois versus dois Cinco a quatro Você precisa de cinco rounds Apenas Para passar para a próxima fase E fica no aguardo De mais um jogo Para ver quem será O seu outro semifinalista Está aí Dois versus dois O Fert está ali Você já entra O Kevin acaba tomando muito dano A gente percebe Que o jogador não para de atirar Ele continua Vai dando spray Vai virando Acho que ele chegou a ouvir Ou então Meio que Foi uma jogada de Prevenindo Que poderia ter vindo Pela janela B O que não aconteceu É E aí a gente vai ver A comemoração dos jogadores Da equipe da Beguin Todos comemoram Menos o Milhouse O Milhouse está ali concentrado Está jogando sério Rapaz O cara faz Jus ao apelido O pessoal sabe Que o Milhouse Ele é um cara meio excluído No desenho animado E está sendo assim também ali Não comemora Está jogando no canto Lá na ponta É chorando Ali de boa Fazendo o papelzinho dele E fazendo o papel muito bem Do Milhouse Está mandando muito Está ali A gente vai só Olhando por enquanto É um round de empate 5 a 5 Jogo bem equilibrado Até então O CP Club Mas eu tenho certeza Que o jogador de lá Teve o visto negado E não está jogando Então o Modern Está mostrando superação Nesse momento Vencendo a atual campeã E se classificando Para a semifinal Exatamente O pessoal perguntou Pô, a Cade já perdeu Sim, galera Olha, a Cade perdeu Justamente para a Beguin Que está aí disputando Com a CP Club Que também era do grupo Olha o Fett Vai avançando ali Pelo meio Pode pegar dois jogadores De costas da varanda Ele vai da cara Consegue pegar o primeiro Mas é eliminado Logo em seguida Pelo Chong Rudo Snail A gente vai acompanhando ali agora A movimentação do pessoal Da CB Club Vem vindo dois pela varanda Mais um arranca ali Mais dois Vindo pelo fundo O Rudo joga a granada Vai da cara por ali Abriu a mira Não tinha ninguém Abre de novo Levanta Já viu o primeiro Meu Deus do céu Que quick shot Foi esse Do Rudo Double Que vai jogando muito O Milhouse Olha o que vai Prontando o Milhouse Por ali É o outro eliminado Já cai pra cima Chama na desert Pode ser mais um marquinho Ele pula Pula, filho Tá mais cego do que Eita Olha a bola Finaliza por ali Os jogadores Do Beguin Olha ele aí O Milhouse aí no canto Não esforça nem sorriso Será que o Beguin vai eliminar a CP? É, Paldino Vai jogando muito Por enquanto Vai tentando mostrar que Não tem essa de favoritismo E aquilo né galera Se perder Se é o pessoal da CB Club E perder Não tem o segundo jogo Se perder Tá fora e tchau Se perder tá fora e tchau Aquele abraço E tá ali Primeira eliminação Agora a favor do pessoal Da CB Club O Snail é pego Rudo vai conquistando aí O coração e atenção de muitos Com seus quick shots Com suas jogadas Vai se destacando Vai ajudando A equipe Do Beguin até então Por enquanto Caminhar a pequenos passos Rumo a essa classificação O pessoal brincando assim O Rudo é bom Mas é que ele nunca enfrentou Yacov O Lira acabou de retificar aqui Que o jogador da Moderna É da China sim Se chama Guanjan Vou procurar o nick dele Mas A equipe da Moderna Tá sim com o complete Como eu tinha dito Então tá aí Jogando com o complete Mas Ainda consegue É o Kill O nick dele É Não lembro ao certo O nick de quem Deixou de ir agora Mas Kill É o nome do complete Da equipe da Moderna Mostrando superação E já está na semifinal Contra a equipe da Filipinas É E agora o pessoal da CP Ali da CB Club Toma ali Uma granada perto Os jogadores estão ali parados Esperando o momento Estão contando o tempo No relógio Enquanto isso O C4 que tava ali junto Tava mais ali Pela parte da escada Rumo a água Tava jogando Tava esperando Alguém ruxando Ninguém veio Enquanto isso Olha o Seven Eye caindo É eliminado Um Pra cada lado 20 segundos Os jogadores agora Vão ter que tomar a decisão Vão ter que direção Algum website A gente vai vindo de olho Agora com o TMK Tá ali na varanda Vai dar cara Os jogadores já estão Ali embaixo Das Meu Deus do céu Olha que o One Faz Double Kill É eliminado agora O Rudo O Fete consegue fazer Mais uma eliminação Fica com outro Mas é mais um Double Kill Pra conta do Fete A gente vai ouvindo aqui Eu e o Felipinho Os gritos Ali Dos asiáticos Agora dá uma encostada Ali vai tentando encostar Tá querendo encostar Por enquanto Tá 6x6 Se eu não me engano É vamos dar uma olhada Deixa só o pessoal Lembrar que tem um jogo lá 7x5 7x5 Foi vitória da Vitória da equipe Da Menguinho Olha só o que vai fazendo Por ali Mais duas eliminações Double Kill Fica com o Snail O Rudo pega Double Kill pro Rudo Vai Milhouse Vai jogando muito Estou surpreso rapaz 8x5 Pra equipe da Menguinho Vai enxugando a mão Ali o Milhouse Vai A equipe chinesa Não se encontra Vamos Reimomo Vai pra cima 8x5 Quem disse que chinês Não tem Reimomo Tem sim Tá lá o Buda Vamos 8x5 Dois ratos Eles param Agora a equipe da Menguinho De conseguir essa vaga Galera fica brincando ali Falando Vai Vietnã E de repente Fica até uma boa coisa Pra Kennedy De repente A Kennedy Perdeu pra Beguinho Mas pera aí A Beguinho Foi pra semifinais Pensou se a Beguinho É campeã Você fala Pô perdi pelo menos Pro campeão E eu ganhei dele ainda Cara Outra coisa Todo time que o Brasil Perdeu Seja WC 2002 WC 2003 CFS 1 CFS 2 O time que ganhou do Brasil Ou foi campeão Ou foi vice campeão Todos Sem exceção Será que agora O IG ganhou da gente Foi campeão da WC 2012 O QCS ganhou do time da Shark Foi campeão da WC 2013 O IG ganhou da gente de novo CFS 1 Modern É AG AG Não Mas AG não jogou contra a gente Mas jogou contra a RMA Jogou contra a RMA Logo na fase Da Da outra Da fase da quarta de finais Então tá aí Será que a Beguinho Vai continuar essa história De todo time que passa Pela gente Conseguir Esse feito Ou campeão Ou vice Tá aí 8x5 O Beguinho Vai mostrando um excelente Trabalho em Viuva Negra Apesar de agora Tá com jogador a menos Vai marcando Vai segurando O pessoal da CB Club Tá com o espetilho Já foi outro na mão Torcendo ali Tentando achar um espaço Uma brecha Mas o Beguinho Não dá essa brecha Pega o Rudo Por ali O Rudo avançou Vem ali pelas costas O Rudo consegue fazer Uma eliminação Olha o que o Rudo faz Pega o Double Kill Fica agora complicado Os jogadores da CB Estão cercados O Rudo tá por ali Tá vendo O TMK Joga ganado E captura Por ali O TMK E mais um round Pra equipe da Beguinho Olha o que fala A ponta Ele falou algo Sobre inteligência Exatamente Deve ter colocado Inteligência Deve ter falado Justamente do Rudo O Rudo que tem De todos ali O maior crânio 9 barra 5 Pode ser um round Pra Beguinho Olha o que o time Vietnami tá Vem fazendo Ganhou da Kendi Vai ganhando agora Da equipe da CB Club Olha só O que o Milhouse Vai aprontando O que o time Da Beguinho faz O time chinês Não consegue Se encontrar Nesse mapa E o time da Beguinho Vai se sobressaindo Vai jogando demais Olha a bala Vai comendo por ali O Fett já viu Por ali O jogador Vai dando muita bala Em cima do jogo E mia bastante O jogador Toma também Tanto dano Quanto Voa a granada Por ali Tenta jogar smoke Pra segurar um pouco Trabalhar Retardar esse rush Da galera da CB O pessoal fazendo As perguntas No chave Pra colocar O Felipinho Na parede Rodrigo 233 Vão andando lá Felipinho Dá uma olhada Eu vi Eu vi É pra pôr na parede Nada Falem com certeza Tá aí a resposta Tão rápida Todo mundo que fala O pessoal fala assim Tudo que o Felipe fala Acontece ao contrário É Felizmente Tá dando zebras Mas a equipe do Beguinho Mostrou um jogo Muito inteligente Contra a equipe da Cade E tá mostrando Um jogo inteligentíssimo Aqui contra a CP Clube Também É O Thiago agora consegue Pegar pra ali O Fett Toma ali Bala do Milhouse Olha o que faz Por ali o Milhouse Já dá aquele double jump Já vai se escondendo Vai voar granada em cima dele Toma um pouco de dano Mas nada ainda Que o preocupe A C4 está plantada Vai pulando Vai fazendo barulho Vai querendo dar cara O dedo tá coçando Pode dar um quick shot De repente ali Fazer uma boa eliminação E tentar botar o seu time É o pode ser Último round Pra galera da Beguin Ele vai pulando Vai tentando achar Alguém se dá a cara Mas ninguém tá dando a cara Pro Rudo Tão respeitando Agora o Milhouse Faz pela eliminação É eliminado agora Cai também o One Vai tentando De repente respirar O pessoal da CB Club Que precisa de 4 rounds Consegue fazer a eliminação Mas é eliminado Logo em seguida O One Fica tentando pegar Pela vazão divertida Mas não consegue É eliminado Pela Savenay Ainda respira Através de aparelhos A equipe da CB Club Não consegue sinalizar agora Mas o Rudo Novamente se mostrando Ser um jogador Muito consciente Ele eliminou o primeiro Na varanda Logo deu o double jump E se escondeu na janela A Chamando e esperando o back Infelizmente não deu certo Mas Rudo fazendo jogadas Inteligentíssimas E jogando junto com o seu time Em todos os rounds É, tá aí 9x6 Precisam de 3 rounds A galera da CB Club Pra chamar um overtime Vamos ver o que vai conseguir fazer Agora o pessoal da Beguin Jogadores avançam ali na varanda Recuam Pessoal falando aqui que O Felipe consegue ser maior Do que Mick Jagger Pior que é verdade Tem muita coisa que Eu acabo falando E acaba Realmente dando o contrário É, vai É quando É uma coisa que a gente fala Isso aí é a boca de comentarista É verdade O comentarista Tudo que ele fala Acontece ao contrário É verdade Tudo Eu vivi isso daí Eu vivi isso aí Eu vivi a BGL inteira Tudo que eu falava Aconteceu ao contrário Eu falava Não é possível Que eu tô errado toda hora É possível Tem alguma coisa O universo conspira contra mim Olha o Allen Olha o Allen O Allen está avançadaço ali na água Marcando de camper Esperando alguém da cara O TMK vem vindo de costas O Allen já viu Consegue fazer eliminação Já o jogador já sabe De sua posição Ele vai recuando Faz o primeiro kill Volta Olha o Allen está on Os jogadores vão vindo Trabalhando fundo Rudo O nome até então Dessa equipe Muita smoke Muita flash Voando ali pra cima dele Vai ser o Hoje ele trabalha muito bem Agora a flash Pra segurar um pouco Tenta dar quick Acaba errando Vai chamar ali na sua Deserte Eagle Dá só tiro Mas não acerta Praticamente ninguém O time agora da CB Club Tá com três jogadores Vai acabar Pode ser agora o round Pode ser o round Que queria Vai indo pra cima O Rudo Acaba sendo eliminado Mas enquanto isso O Allen consegue Mais uma kill pra ele O Kevin está miado Vai tomando bala E olha o que faz A equipe da Begui Tá maluco Comemora muito Ali os jogadores Via tiramentos Olha a cara de louco Do Ásia Eu se eu vesse Esse maluco na rua Já teria atravessado Ele vai apontando Os jogadores ali Taí Milhouse Cara de poucos amigos Não comemora Não esboça Nenhuma felicidade Nada Jogador frio Da equipe do Vietnã Garantiu Já o top 4 Mandando mais uma equipe Da China pra casa Fico feliz em ver isso Faldino Muito feliz mesmo Pra ver se as Mailgate abre os olhos Pra outras regiões E pare de dar tanto apoio Assim pra China Tanta vaga Tanta vaga Tantos campeonatos Tantas coisas Pra essa região Você dá uma olhadinha Você dá uma olhadinha Pra ver se o jogo já aconteceu Mas Penta Seja próximo de pelo menos começar Eu não sei Voltamos diretamente Já com as semifinais Então não saiam daí Fiquem de olho Surf Stars Mundial de Crossfire Até aqui